Oi gente linda tô aqui falando português sim eu tô porque eu e o Caio a gente percebeu a quantidade de comentários gente que tá assim chateada né por causa do canal inglês e gente eu perdi a vontade de fazer vídeo também assim por algum motivo não sei qual eu sabia que eu ia perder muitos inscritos muitas visualizações e tem que praticamente crescer o canal de novo né com um outro público só que eu perdi a vontade de fazer por isso que eu sumi então você quer saber eu vou voltar a fazer em português porque a monetização do canal já não vai influenciar em nada nos planos meu e do Caio do futuro assim a gente tá investindo em outra coisa então assim gente eu vou continuar fazendo os vlogs em português sim mas vai ser só por for fun tá por diversão mesmo e dividir com vocês a gente eu fui num evento aqui de brasileiros aqui em minnesota né aí umas quatro cinco meninas vieram falar comigo né que elas conheciam através do canal nossa gente eu fiquei tão feliz assim que elas ficaram agradecidas por ter ajudado com muita informação sobre minnesota né e tal e isso me deu muita vontade de voltar para o canal correndo assim sabe foi muito bom assim take a break sabe ficar um pouco longe né fez muito bem para mim tá precisando muito desse tempo falar com essas meninas né nesse evento que aconteceu numa igreja aqui brasileira né aqui em minnesota me deu aquela vontade de voltar sabe de ver que não é um tempo perdido quando eu gravo a gente cria conexões com as pessoas eu podia ajudar algumas pessoas de alguma forma então isso é um dos motivos que eu voltei aqui mais rápido né e se as meninas estão assistindo que vieram falar oi aquele dia nossa gente brigada não tem noção quanto vocês me motivam e eu vou falar para vocês o que tem acontecido nessas semanas que eu não apareci acho que por dois meses que eu não posso mas estamos todos bem né colt segurando o último daqui a gente com pé tá quente o aquele sexy gato tá ali no tapete fazendo sujeira com os brinquedos dele a mãe cortou as unhas dele cuidou dele hoje e o caio gente ele foi na loja aqui de equipamentos comprar um sprinkler para grama né que eu tô pagando um cara para mim tratar nossa grama assim não ela tá muito seca né então ele vai comprar aqueles sprayzinhos que fica sabe saindo água para molhar grama e foi também comprar uma outra coisa que eu esqueci o que é então daqui a pouco ele tá aqui a gente vai filmar já carreguei o drone hoje gente me inspirei pra caramba vou até usar o drone esse vídeo morrendo de saudade de vocês gente sério muito saudade de vocês falar em português aqui de manter contato com o mesmo público muita gente se desinscreveu do canal ficou muito brava não quero agora tá em inglês né tô saindo fora mas gente eu nem fiquei assim sabe eu tô feliz porque é quem tá aqui é que eu quero que esteja aqui ó quem chegou tá com só o show de que esfarela achou o sprinkler vamos ver se funciona o sprinkler tá na bolsa das crianças o que você quer Kennedy ok papai tá cortando grama e eu não vou filmar que todo mundo já viu até já aprenderam como corta grama o que o papai tá fazendo Kennedy tô cortando grama você ouviu Kennedy o Aquiles falou ele falou o que que ele falou tá muito alto tá muito alto tá muito alto papai gente nesse meio tempo né que eu fiquei fora assim no YouTube para quem acompanha a gente no Instagram viu que o Aquiles comeu veneno de formiga né ele não comeu não comeu muito mas comeu que ele está dando para ele não dá para dar nada para ele não e nisso gente a gente tem que ligar no veterinário veterinário teve que fazer uma pesquisa lá colocar o Aquiles no sistema né de controle de poisa e a gente tem que pagar 70 dólares para eles saberem se a quantidade de veneno que ele comeu né teria que afetaria ele de alguma forma então a gente pagou esses 30 dólares o Aquiles ficou bem bem mas eu sabia que ele ia ficar bem gente que eu peguei ele assim ó ele tava terminando de lamber o veneno mas ele não chegou a comer tá muito assim tá começando a lamber na verdade eu sabia quem não sabia não sabia que que você falou não sabia querendo estar sim agora um perigo tá um perigo tudo ela fala tudo repete até o que não deve sabe gente que a gente às vezes fala palavrão né que feio mas ela tá repetindo e dia que ela tá falando muita palavra em inglês ela tá aprendendo na creche falar em inglês as palavras a gente nem ensina ela chega em casa falando as coisas o colto começa a chorar ela fala assim ó colt wait for mommy colt ela fala que mais que ela fala a conta tu sabe todos os números ela sabe as partes do corpo inglês que ela aprendeu na creche não vai assistir o blip no celular não agora não esse lá no trabalho nem tem o celular vai pegar o celular e aí gente e é isso sabe tô passeando muito com as crianças porque como eu tô editando vídeo fazendo as coisas assim então tô passando muito sabe tá muito corrido gente muito corrido mesmo só não é drama né nada é do papai esse celular papai vai fazer o que papai vai dar o celular para ele assistir o show da moça gente show da moça é o um seriado que eu tô assistindo nossa estou tão viciado um seriado e tosco mas ele me dá uma paz que só tem coisa coisa boa no seriado né e eu só assisto isso eu falo que ele vou assistir o show da moça ela fala então me dá o celular para assistir né o comelo lá o blip dela então gente eu tô viciada no show chama-se hardland sabe é um negócio de country que é gravado no canadá e eu tô muito viciada escreve aqui nos comentários quem já assistiu ou tá assistindo que eu quero saber Caio acha muito tosco muito tosco ele fala mas eu tô nem aí pro Caio sabe nem tô nem aí também assiste os seriados toscos dele eu não não falo nada né Kennedy Kennedy o que que você vai fazer onde você vai para o celular aonde você vai dar o celular para o papai mas o pai para carregar vai para o celular para carregar é isso lá no quarto fica carregador e o Caio toda hora fala vou lá levar o celular para carregar eu nunca vi ela falando isso Kennedy já tá carregado o celular do papai não precisa vem aqui você quer carregar mais ok gente os dois estão com a boca suja de chocolate porque eu fiz um um mingau de aveia para Kennedy coloquei um pouquinho de proteína né que é uma proteína de vegetais dural aí só pode dar para a criança a partir de dois anos mas acabei dando para o fazer com vontade a gente tá dando de tudo para o outro mano de tudo come de tudo e não é claro a cara dele cheio de chocolate olha isso que bonito que a gente tá fazendo lá em cima tenho certeza que ela não achou o carregador do celular você foi celular para carregar me mostra deixa eu ver como é que você pôs o celular para carregar mostra para a mamãe cadê o celular que você pôs para carregar tá bagunça não vamos filmar o quarto não a você colocou o celular aqui né onde fica o carregador entendi ok tá carregando né vamos descer agora vamos eu e o cara a gente tá saindo bem pouco com aqueles a gente não tem feito muita coisa com ele aqui que não dá tempo gente não vai tá muito quente lá fora quando dá tempo eu posso sair com ele bem cedo de manhã sabe para correr assim andar um pouco lá fora só que ele não gosta aqui eles não gosta de dormir ele passar e assim não quer sair da cama aí quando chega no horáriozinho a tarde a gente tá muito quente lá fora ele não aguenta ele passa muito mal sabe e é perigoso ele ficar sem calor de 30 graus assim sabe então ele não consegue respirar ele fica querendo voltar para casa então eu tenho que eu tenho que sair com ele no final da tarde é o de manhã de manhã não dá não morde a mamãe coisa feia olha que legal desce assim vai vai desce de novo não fica com medo não pode ir muito bem que faz carinho nele Kennedy dá um beijinho nele ai que linda gente é osso do caroço cuidado esses três mano não é fácil isso que vai ter menos vídeo no canal mas eu voltei em português mesmo estou fazendo para brincar para dividir com vocês para continuar aqui com vocês tá então não vou postar vídeo muito frequente mas gente é a correria e quando der eu vou postar com esse bapô com esse bapô tá tomando água gente eu por estar sozinha com as crianças né a Kennedy ela tá viciada no celular ela fica browsing sabe o celular como é que tira o comercial Kennedy tira o comercial como é que faz ela tira o comercial ela vai com o dedo ela escolhe os shows que ela quer muita gente que evitando criança com celular e tal mas gente eu tô com três aqui sabe não tem como às vezes o celular me salva de várias situações e ela fica no celular às vezes eu saio com ela para o parque para os lugares para brincar zoar ela não quero celular quer ficar sentada no carrinho quer ficar pintando revistinha é o jeitinho dela sabe não tô me culpando mas eu queria saber com vocês vocês comenta que eu quero saber se vocês pais mamães vocês deixam a criança ficar no celular sabe assim pelo menos duas três vezes por dia a Kennedy está com dois anos vai fazer dois anos e meio né em outubro nossa tô cheia de chocolate mano e ela fica a gente muito no celular mas é é sabe às vezes eu e o Caio a gente olha sabe que tá não é legal tanto tempo mas a gente não tem como não dá para fazer tudo perfeito sabe gente que a gente acha que tem que ser com três crianças eu considero aqui eles com o poder daqui eu considero aqui como terceira criança nessa casa assim aqueles que que é isso ah tá maluco Kennedy aqui está maluco não vai brincar agora a gente vai brincar mais tarde que você lá fora ok não vai derrubar esse osso nas crianças aqui ó a gente vai brincar e eu vou colocar aqui ó e eu vou falar aqui ó a gente vai Por que que tá nervosinha? Não pode? Como é que pede? Kennedy? Pronto. Como é que se fala, Kennedy, agora? Muito bem. Aí, gente, sabe essas caixas de roupa que eu e o Kari assinam, né? Que chega, assim, todo mês, umas roupas. Se a gente não quiser, devolve. Se quiser, fica. Eu assinei pra Kennedy. Nossa, gente, veio tanta roupa bonitinha. Veio muitos maiôs e biquínis e roupas. E eu acho que eu vou comprar tudo. Porque eu quase nunca compro roupa pra Kennedy, sabe, gente? Olha esse short aqui que bonitinho com bolsinho. Que amor. Fala sério. Tem uns vestidinhos lindos, ó. Vou comprar tudo. O Kari falou assim, não compro o meu e compro o dela. E eu queria muito comprar um Crocs pra Kennedy, né? Com aqueles sapatinhos de água. Eu queria que ela fosse, escolhesse, né? O bonequinho, os brochezinhos, os jíperes lá que ficam aqui em cima. Ela tem esse aqui, mas tá apertado nela já, ó. Aí, gente, chegou na caixa um, só que não é Crocs. É uma marca X. Mas quando a Kennedy viu, ela adorou. Porque é colorido. Ela tá apaixonada pelo sapato. Ela nem tira, ó. Olha isso, gente. Eu não compraria pra ela, porque eu achei muito colorido. Mas acho que ela gostou muito e eu não vou ter coragem de devolver. Mano, quem quer lavar louça? Quem quer lavar louça? Kennedy vai lavar louça? Quem quer lavar louça? Então vem Kennedy, lava louça Quem quer lamber a louça da lava louça? O Achilles Como sempre, lambe tudo Gente, nesse tempo todo que eu não apareço aqui nos vídeos Eu tenho treinado quase todos os dias, sim Porém, eu engordei 5 pounds Eu também tô relaxada com minha alimentação, não vou negar Preciso preparar minhas refeições mais, sabe? Mas gente, tô treinando muito Treinando eu vou me sentir bem, né? Não é mais assim, agora antes, porque eu tinha que estar magra Agora eu não preciso estar magra, eu preciso estar feliz Então é assim, eu tô bem feliz Comendo muito, cara Mas eu tô treinando bastante Mas eu vou tentar dar uma emagrecidinha Porque eu quero ir pro Brasil esse ano Né? O Gozo tá chorando Gente, o Colt vomitou Olha a meleca, Colt Que você fez ali no seu lençol Você vomitou Comeu muito, né? Comeu muito Comeu mingau Comeu frutas Ai, Colt Vamos limpar a meleca Olha aí pra vocês Vamos limpar a lava louça Quem faz primeiro? Não Sobe na meleca, Colt Meu Deus Vamos limpar a meleca Pera aí Pera aí, mano Vamos limpar essa meleca agora Ok? A mãe vai limpar a meleca do Colt Tá bom? Né, você deu uma mapa boneca? A boneca vai ser um mapa Vou dormir Tirando roupa Tirando a roupa Muito bem Tirando a blusa Tirando a blusa? Vou ajudar a neném Tia Gásia Help Help Tia Gásia Help Help Alguém ajuda a Kennedy Tirou sozinha Não precisa de help Vou ter a blusinha Não, Kennedy Ela é assim Ela tá pelada já Olha a blusa Pode acabar com a minha cama Muito bem, Kennedy Quiles, agora não Não vou abrir a brússia agora Olha o coto onde você vai parar A mãe vai limpar seu vômen Nossa, gente Eu tirei tudo aqui Esfreguei ali o canto, sabia? Porque até atravessou tudo Ai, meu Deus Como é que o pad? Um, era a please Ok, please Vou ajudar ela O Colt tá precisando De um aumento privado ali dele, né? Fazendo as coisas dele Gente, eu vou mostrar pra vocês A última da Kennedy Semana passada A Kennedy gosta de dormir com giz A gente sempre deixou ela dormir com giz Porque ela gosta de ficar descascando giz, né? A parte de papel Eu cheguei aqui um dia no quarto dela Ela rabiscou a parede inteira Giz preto E eu esfreguei Ó, vocês tão vendo a marca na parede, gente? Isso aqui é o Aquiles que arranhou na porta E aquelas marcas, era giz preto Que eu esfreguei Eu escrevi na parede Kennedy, quem fez aquilo? Kennedy Não pode escrever na parede, né, Kennedy? Olha a bagunça, gente Tá começando a crescer a Kennedy Tá fazendo as artes dela Olha a bagunça Aí o Caio, né Achando que ela aprendeu Que a gente deu uma bronca nela Explicou Deixou ela dormir com giz Aí a gente acordou E olha o que apareceu na parede Essa Kennedy, mano Você acha muito fone Aí eu ia limpar, né, a parede O Caio falou Mano, deixa assim mesmo Deixa assim É a arte dela É o quarto dela Ela gostou do desenho dela Ela fez porque ela achou bonito O Caio falou pra deixar assim Deixa ela fazer o que ela quiser mesmo De riscar Espera aí, espera Espera Um minuto Porque aí na hora que a gente for vender a casa, né Tipo, a gente pinta tudo e deu Não fica se estressando Então, gente Eu deixei ali aquela arte lá Pior que tem dia que ela quer dormir Que quer dormir com giz na mão Aí eu explico pra ela A gente todo dia explica E torce pra acordar E não tá bagunçado Você vai ajudar a mamãe A limpar a parede Ok? Please Tenho Please Tenho Tenho que nada Vai limpar a parede, Kennedy Ok? Ok Aquiles O que você tá fazendo aí sentado, Aquiles? Tá confortável aí, Aquiles? Eu vou sentar aqui Aquiles tá sentado na escada, Kennedy Que estranho Tá cuidando do coach É? Enquanto a gente tá aqui em cima Aí você consegue cuidar da gente Que tá aqui em cima e do coach lá embaixo Ai, Aquiles Você é um cão de guarda tão especial O que você tá fazendo, Kennedy? Tá tentando descer sem as mãos? Desce sem as mãos Vai Vai Assim, então vai Você consegue Aquiles tá muito alto Seu latido, Aquiles Baixa um pouco A mulher não tem que falar Fala down Ai, ela fala down Que bem, Kennedy Vamos lá pegar o coach E gente, uma coisa legal Que mudou assim Pra melhor Eu contratei uma pessoa Pra vir aqui em casa Todo mês, né? Ela vem limpa a casa Então tá ajudando bastante Mas aqui não tem diarista Então ainda assim Tem que lavar roupa Louça Sabe? Tirar o pelo do Aquiles Porque ela só vem Uma vez por mês Né? Então isso já Tá ajudando bastante A Kennedy vai fazer Dois anos e meio Em outubro Eu tô querendo muito Tirar lá das fraldas Porque ela já fala Ela já entende tudo Ai, gente Mas eu quero esperar Ir pro Brasil Viajar, sabe? Porque eu acho Que vai ser muito difícil Ela querer ir no banheiro No meio do aeroporto Avião, estresse Então eu tô deixando Ela nas fraldas mesmo Ela avisa que vai no banheiro Eu falo, faz Espera aí, Kennedy Um minuto Tá bom Então assim Ai, eu fico Minha chateada Sabe? Ela já estaria pronta Mas eu quero esperar, gente Quero esperar até o final do ano A não ser que ela faça Ando sozinha Por ela mesma Mas eu não tô tentando Me esforçar muito, não Mas eu deixo o piniquinho Dela aqui assim Explico pra ela todo dia Sabe? Ela pega o paninho Fica limpando a boneca Ela põe a boneca No pinico Né, Kennedy? Mas a gente tá esperando Né, Colt? E é errado eu não sei A gente não sabe, né? A gente tá fazendo O que funciona pra gente Nossa E gente, o Colt tá um perigo Eu não posso deixar ele sozinho Porque ele já tá rolando Pra todo aquele lado Acho que ele não vai demorar Dezoito meses Pra começar a andar Igual a Kennedy Não Vai ser mais rápido Kennedy Você vai ensinar o Colt a andar? Vai? Tá com soninho Vamos dormir Mas, amor Eu achei que o Sprint 2 Era só pra molhar a grama Não os carros As pessoas Mas deu certo Aí ele aumenta de tamanho Tá vendo? Ai, Caio Tá molhando, amor Nossa, mas tá molhando Você queria que fosse seco? Não, mas tá molhando as pessoas Não dá pra fazer só na grama? Ah, dá Que grosso Tem o álcool Direitinho, cara Não pode encostar na sal Por que não? Você acha que dá pra calcular, amor? Tá zoando, então Entendi Ó, tem que pôr lá atrás, amor Se eu aumentar ele agora Tem que pôr em todos lados Nossa, tomei um banho Ó, aqui eles Em todos lados Agora tem que pôr Se eu aumentar ele de altura Aí ele pega uma marca maior, entendeu? Pra alcançar mais aqui, ó Ah, entendi Só que aqui, ó É melhor molhar só pra mangueira Então é encharcar a casa toda aqui Pra far a lateral Tirar os carros aqui Já pôr lá na grama vir também, né? Do lado de lado É O motichico pôs isso lá atrás muito Aqui na frente nem é feia a grama, sabe? Agora não quer mais? Tava doido pra vir aqui E agora tá frescura Tá fresco, tá fresco Ah, que enrolou tudo ali, ó Nossa, tomei um mambanho Jatada Tá um delície, sabe? Tá fresquinho Tá quente, né? Tá, amor Que legal Ele manda alto Vai pra ir longe, né? Aí depois ele dá um Assim pra molhar pertinho Tá vendo? Ah, entendi É verdade Mora é pertinho dele, entendeu? Senhor, me dá coragem Obrigada, vamos lá Amém Gente, que feio Eu aqui reclamando Que tem que lavar a louça Só tenho que pôr a louça ali E lavar as panelas No Brasil tinha que lavar tudo Até os talheres não reclamavam Agora tá reclamando, né? Nem vou reclamar Porque tem que lavar a louça Viu, gente? Deus deu força É Porque não é fácil Aqui essas duas taças de vinho Estão aqui Sexta-feira à noite Eu e o Caio bebemos Uma garrafa inteira E uma garrafa de vinho pra gente Gente, é muito vinho Então a gente ficou assim Bem alegre, sabe? Rindo, derrubando Tudo, tudo caía Tamo junto, bagunçamos Tamo banho junto Mas é muito bom, gente Às vezes a gente precisa disso Sabia, com nossos maridos Sério Criança vai dormir, mano Abra um vinho Dá uma cerveja Então se vocês não bebem Joga um jogo Uma coisa assim legal, sabe? Fez muito bem pra gente Parece tripé da minha câmera Vai dar pra você É louco, sem chance Você vai gastar 3 mil dólares de água Precisa de 3 desses Pelo menos Você pôr um em cada Tá muito seco Embaixo das árvores E eu fiquei ali embaixo Ficar umas gotinhas Só em volta Assim, sabe? Sim E dois desses Aí dá, eu acho Que aí tem que botar um ali Um no meio E um lá no canto Entendeu? O que o papai tá fazendo aqui? Papai Água Pondo água, né? Na grama Você tá assistindo a Kennedy Gold Sim E aí E aí Tá E aí E aí E aí E aí Você quer ver o avião, Kenny? A gente veio aqui no aeroporto que o Caio fazia as aulas de avião, que ele quer terminar, né? O Caio quer mostrar os aviões pra Kenny. Papai, abre de novo. Papai, abre de novo. Abre de novo. Abre de novo, papai, abre de novo. Abre de novo. Que legal, Colt. Quanto avião, cara. Você arrotou no vídeo. Muito bem. Você arrotou todos no aeroporto, babou tudo. Deixou a mamãe quase pelada. Todo gorfado, mas estamos aqui. Vendo aviões. Esse é o Sirius, esse aqui, você deixa o papai falar, espera. O passageiro, ele voa bastante tempo, sabe? Muito tempo ele fica voando. Ele consegue ir bem alto. Esse é o Sirius. O que eu voo é aquele ali, ó. Você voa quando você vai fazer ava? Esse aqui? É, ele vem com a inveja, o primeiro lá, ó. É um jatinho. Olha aqui, Enes, esse é que o papai vai. Esse aqui é um jato, jato, que rápido, né? Mais de um milhão de dólares, não desse? Não precisa tampar muito mais de um milhão. Muito mais. Clê, você vai pousar. Como é que você sabe? É onde? É assim. Ele vai fazer a volta lá e vai lá. Vamos de um jatinho pousar, vamos? Vamos de um jatinho pousar. Porque a gente vai ficar desesperada para o barulho. Não, não. É um jatinho longe. É um jatinho longe. É esse exatamente esse que você voa, amor? É aquele, aquele jatinho que eu voa. Ah, tá aquele. Eu pensei que era esse. Pode ser grosso. Ai, não vai ligar. Não vai ligar. Mó, fica amarrado assim para não... Papai não vai ligar. Para o vento não levar, não virar. Estou com ideia, olha ele dentro da porta. Vamos ver. Papai não vai ligar, não vai ligar. Para aqui. Kennedy, é muito metrô. Olha lá. Olha daqui, Grace. Nossa, amor, parece um carro velho. Olha daqui. Olha o banquinho aqui atrás, onde você vai, ó. É quatro pessoas aí, ó. Que pôde. Olha aqui o bagageiro, olha o bagageiro aqui. Não, mas é um amigo, né? Tira a mão do ouvido, tira a mão do ouvido. Porque não tem ninguém, não tem avião nenhum descendo aqui. Tira a mão do ouvido. Olha para a mão do papai. Olha para a mão do papai. Ela vai lá ver, por causa do sol. Ela vai lá ver. Você viu? Olha lá, o avião passando aqui na frente. Ah, é legal, Kennedy, olha lá. Olha lá, você está perdendo o avião. Olha lá, não dá para descer. Olha lá, olha lá. Você não tem shoes, Kennedy. Bless you, buddy. Então, next time we go with Daddy. Who knows? Bye, Daddy. Let's go. Vamos lá. Está para salir? Não, não. Está, mas... Ai, tá vindo aqui, amor Nossa, que alto O barulho Que legal Ah, é? São três que ele tem? É muito bom nesse, ó Entendi O papai foi comprar no mercado Sorvete Não, ele não foi comprar sorvete, Kennedy O que ele foi comprar no mercado? Fe... Fe... Feijão Levamos a Kennedy na natação Passamos pra comprar açúcar, a gente tava com sede Não tinha nada pra beber Tá muito quente, gente, tá 30 graus aqui O pai foi fazer janta e viu que não tinha feijão Ele foi comprar feijão O coach já tá dormindo O sol deixa a gente, né, meio exausto Kennedy tá feliz, que nadou muito Mas tá tão amedrontada essa criança, gente A criança tá subindo do sofá A criança tá subindo do sofá Eu não sei começar as coisas com aquele direito, sabe, tadinho? Então quando o Caio chegar, eu vou ver se eu saio com ele um pouquinho Vou dar uma voltinha com ele E eu não consegui ligar o drone Mas eu tentei, tentei Gente, pelo menos o Aquiles já comeu, já comeu É sete e meia, então eu não sei se eu vou ligar o drone mais tarde ou não Mas eu vou levar o Aquiles pra dar uma volta hoje, tadinho, sabe? Tô só esperando ficar menos quente, gente Que tá muito quente embora Muito pra ele, só Depois de tudo que aconteceu no nosso canal E vocês ainda estão aqui assistindo o vídeo É pra vocês que a gente quer fazer vídeo Então um beijo Tenha uma semana muito abençoada A gente ama todos vocês, gente Tchau Aquiles, você abriu o lixo Você tá sem vergonha, Aquiles Não pode O que você tá comendo aí, Aquiles? Vai da caganeira? Que feio Aquiles, que feio Fala pra ele, Kennedy Não pode Bye, bye, gente linda Fala Bye, bye Bye, bye Bye, bye, gente linda Tadinha O papai tem que linda Pui, pui, pui O papai tem que linda Pui, 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 pui Tadinha Vamos lá.